olá pessoal do meu canal eu quero estar aqui hoje ensinando pra vocês uma receita com a fruta biribiri essa frutinha aqui é uma frutinha parecendo um pepininho japonês e eu vou ensinar vocês a fazer um caldo para temperar saladas eu tenho aqui um óleo mais ou menos meio copo de óleo que poderia ser também um copo de azeite cheio eu tenho aqui um copo quase cheio de vinagre apesar que o biribiri já é azedinho mas eu preciso pôr o vinagre para poder ficar um caldo eu tenho aqui manjericão à vontade eu tenho aqui já um tempero pronto à base de sementes de coentro vários temperos que a gente faz aqui na nossa cidade já contém sal já contém óleo contém vários tipos de temperos alho cebola e eu tenho aqui umas cinco pimentinhas de cheiro e tenho também cebolinha e salsinha e cebolinha e coentro e nós vamos começar a fazer agora e tem um pacotinho de sazon sabor limão porque eu uso sazon porque o sazon contém é conservante e ajuda a conservar mais é este caldo para você temperar saladas é é como se fosse uma papinha que você pode temperar saladas e você pode até mesmo usar uma torradinha para assar o forno então vamos começar com os líquidos que está o azeite ou desculpa que está o vinagre que está o óleo meio copo americano mais ou menos aqui nós vamos pôr que este temperinho aqui que já está pronto que é um temperinho já caseiro vamos pôr pimenta de cheiro umas 5 a 6 pimentinhas de cheiro pode ser com semente não tem problema vamos pôr aqui salsinha e cebolinha vamos pôr também vamos pôr também aqui o nosso biribiri e o nosso manjericão e um pacote de sazon você pode pôr uns dois se você quiser eu não coloquei sal pessoal porque esse temperinho já tem sal vou provar depois se qualquer coisa eu coloco mais um pouco de sal puro então vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver como ele está como ficou ele fica líquido mesmo eu vou colocar aqui nessa vasilhinha aqui um pouco olha como vai ficar o seu molhinho para você temperar sua salada olha que delícia que você pode guardar na geladeia dentro de um vidrinho tampado isso aqui dura seis meses você vai ver o sabor que está ele ele dura seis meses você pode jogar toda vez que você for fazer sua saladinha você pode temperar com este molhinho aqui olha de biribiri a frutinha chama biribiri aí você incrementa o que você quiser eu preferi usar manjericão coentro verde cebolinha e mais algum temperinho pronto que eu já tinha eu vou dar uma experimentadinha para ver como está de sal para mim está ótimo muito bom hum gostoso não está muito azedo hum delícia então é isso aí pessoal bom você que gostou dessa receita de com biribiri olha fica um caldinho ó ó tá vendo ó uma pastinha você que gostou você pode deixar clicar em gostei comentar compartilhar compartilhar este link é se inscrever no meu canal um beijo a todos que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós a paz